E esse é mais um sucesso do OxiQ Casal Já deixa o like Aproveita pra se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Vou tirar esse short que tá um calotaz Aproveitar o sol pra fazer um bronzeado Mas você não se empolgue Vista esse shortinho, tá pirando Você não manda em mim Eu tenho os meus direitos Aceitou, vai embora Aqui é do meu jeito Você tá ficando louca, bebê Eu estou terminando Vem, não me abandona Admito, errei, meu Pode usar o seu biquíni, entendeu? Faz o que você quiser, minha rainha Vai embora porque agora eu não te quero Vai, esses ciúmes pra mim é ruim demais Isso não vai mais acontecer, minha vidinha Tá perdoado, eu sabia Se você gostou, já deixa o seu like E eu vou dar coração para todo mundo que comentar Hashtag Saraiva é Barril E já segue no Instagram Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau